Sabe aquele pé descamado, descascado, é ácido úrico? É mito ou é verdade, doutor João? Olha, apesar da maioria das pessoas achar que pé descascado é ácido úrico, é mito. O pé descascado não tem nada a ver com ácido úrico. O ácido úrico dá outros tipos de lesão de pele e é muito raro, só quando tem ácido úrico muito alto e são algumas bolinhas na pele. É completamente diferente de um pé descascado. O pé descascado pode ser uma micose, pode ser o pé ressecado, pode ser desidrose, mas jamais é o ácido úrico.